Nesse vídeo, eu chego à incrível marca de 50 Spirits aqui no BloxFruits. Porém, eu acabo conseguindo outros objetivos sem querer. Assista até o final pra você compreender tudo que eu falei nesse início. Eu tentei falar uma palavra mais difícil aqui no começo, mas eu acho que ficou meio estranho, então... Bom, só fica com o vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, é... basicamente teve uma mudança de clima muito alta aqui na minha cidade e... Eu sei que ninguém perguntou, mas eu tô falando desde o começo do vídeo porque afetou um pouco a minha garganta. Então, eu não esperava tá fazendo esse vídeo aqui, mas eu não queria deixar de trazer conteúdo pra vocês. E hoje vai ser dia do quê? Bom, de troca! Acho que vocês nem gostam de troca, né galera? Vocês nem gostam. Só é uma das séries mais apoiadas do canal. Na verdade, não é bem uma série, né? É mais um objetivo nosso de ter um inventário mais rico do BloxFruits. Inclusive, se você é novo aí, não perde o vídeo não, tá mano? Porque... Ó, essa caminhada aqui tá bem legal. E a gente já chegou em um patamar bem interessante, né? Então, agora a gente tá com 100 leopards, mas se um dia eu tiver 300, 400... Você pode falar, ó, aplique, te conheço desde quando você tinha 100 leopards. Ou a galera que é mais antiga, né? Vai falar, tipo, desde a época que eu nem tinha leopards. Mas bora aqui pra mansão, né? Vamos começar esse vídeo com chave de ouro. Porque eu tenho um objetivo meio que pessoal aqui nesse vídeo, tá? Eu não só cliquei pra gravar e comecei a falar, não. Deixa eu girar aqui uma fruta rapidão. Nossa, veio uma spring. Ah, aplique, qual que é o seu objetivo? Bom, vocês tão vendo essa fruta aqui, galera? Essa fruta aqui, ó, bem bonitinha, né? Então, caras, a gente tá com simplesmente 46 dela. Eu queria deixar numa metade, assim, do 100zinho, né? Uma 50, espirito. Eu quero ver se eu consigo fazer isso no vídeo de hoje. Eu vou atrás disso. Só tem um pequeno detalhe, meus amigos. Agora são 7h14 da manhã de uma segunda-feira. Ah, aplique, você tá brincando. É, na verdade, não, cara. Eu tô realmente gravando nesse horário aqui. Será que eu vou conseguir a troca essa hora? Bom, não sei. A gente vai descobrir. Então, eu vou analisar aqui e já volto. Ah, eu acho que eu já consegui a primeira oferta aqui, hein, mano? Que, inclusive, eu vou tá comprando já o 2x Mastery, né? Que é uma coisa que quase ninguém pede. Mentira, mano. É porque é uma Game Pass muito pedida mesmo. 2x Mastery é muito bom. Facilita bastante. Enquanto eu já mandei o servidor pra pessoa e ela provavelmente já vai entrar no servidor, eu vou analisar mais algumas ofertas, né? Porque, assim, ainda vai faltar 3 Spirit se eu conseguir essa troca. Que, inclusive, não vai ser só Spirit, tá, galera? A oferta vai ter mais coisa. Mas, principalmente, né, nosso foco aí é Spirit. O meu amigo já entrou no servidor, só que ele falou que vai demorar um pouco que ele tá no porto, né? Mas também nesse meio tempo, eu já acabei achando uma outra troca também que envolve Spirit. E eu achei que eu não ia encontrar nenhuma troca nesse horário. Porém, eu tô até que me impressionando, velho. O que eu tô achando? Ah, inclusive, depois eu vou tentar girar nas minhas outras contas. Vai que a gente dá uma sorte grande. Consegue uma Spirit de graça, né? Mas tá, ó. Coloquei aqui o 2x Mastery. Ele colocou Dog e Spirit. Agora eu vou ter que colocar alguma coisa, né, mano? Então, deixa eu ver se ele consegue aceitar. Uma Ice. Beleza, ele consegue. Deixa eu colocar aqui uma Dark. Não consegue. Revive. Ele consegue. E vamos ter que colocar, talvez, uma Diamond. Diamond ele não consegue. E o Ruber? Nossa, isso aqui não deu ainda. Vamos ver uma Barrier. Tá, ele não pode aceitar Barrier, mano. Magma, ele consegue. Porém, eu vou ter que tirar essa outra coisa aqui. E colocar uma Revive Diamond. Nossa, cara. Qual que é a fruta que eu coloquei? Outra aqui é difícil, mano. Não consigo adicionar nada. Não, eu vou ter que pedir pra ele tirar, mano. Aí, perfeito. Cara, 69%. Tive que colocar uma Ruber, Magma e Ice. Mas não tem problema. Vou estar aceitando essa trade aqui. Por uma Dog e Spirit. Bom, eu gostei, né, mano? Porque são duas frutas que eu acho muito top. Inclusive, uma de cinco trocas concluídas. E totalizamos aqui 47 Spirits e 109 Doges. Tá, falta três, véi. Três Spirit. A gente vai acabar chegando em 110 Doges nesse meio tempo, hein? Também é uma meta bem legal. Inclusive, cara, se depois eu conseguisse pegar mais umas Leopardi, seria bem interessante, mano. Vou até comprar mais alguns inventários já, porque se eu conseguir uma troca, a gente já vai ter espaço. Eu vou comprar mais cinco aqui, beleza? Vou deixar com 130 de Storage. Aí, 128 mais dois, cara. Nossa, mano, parando pra pensar, é dois mil Robux, né? Cinco Storage. É caro, mano, é caro. Mas, chegamos. 130 Storages. Se eu conseguir mais umas Leopardi nesse vídeo, talvez no próximo a gente consiga chegar, tipo, a 150 Leopardi. Mas isso se, no caso, eu conseguisse umas 130 já, né? Teria que conseguir mais cinco, aí fica um pouco difícil. Porque eu já tô querendo chegar na meta de 50 Spirit. E conseguir uma troca com Leopardi e Spirit na mesma, assim... Não sei se vai ser muito fácil. Talvez, na verdade, se eu trocar, tipo, Dark Blade, né? Aí eu poderia pedir uma Leopardi, uma Dogi, uma Spiriti e uma outra Frutamente com aleatória. Inclusive, eu vou dar uma olhada nisso, mano. Porque a gente tá com 11 Dark Blade aqui. E a gente pode trocar pra conseguir já essas trocas, né? Tá, esse maninho, ele quer duas vezes Cash. No caso, é duas vezes Money, né? 450 Robux, vou tá jogando aqui pro inventário. Aí, vamos colocar o duas vezes Money, que sumiu. Aí, beleza, achei. E já vamos vendo o que ele pode aceitar, mano. Ele pode aceitar o Rubber, beleza. Pode aceitar o Rubber. Barrier, ele pode aceitar também. Deixa eu ver uma outra fruta. Diamond, perfeito, cara. Consegui aqui colocar as frutas. Deu 66% por uma Dogi e Spirit. Pra mim, já tá top. Uma troca bem legal. E eu consegui, né? A fruta que eu queria, que no caso, era Spirit. É, a gente tá com 48 Spirit e 110 Dogis. Porém, agora ficou um pouco complicado de fazer trade. Eu não tô achando nenhuma oferta, mano. Isso é um problema, né? Mas vocês sabem que eu não irei desistir. Então, o máximo que eu vou fazer é sentar na cadeirinha aqui, ó. E esperar, mano. Eu achar alguma oferta. É literalmente isso. Tá, meus amigos. Eu encontrei aqui uma trade muito top, véi. E eu espero que ela dê certo realmente. Porque eu quero muito que essa troca seja realmente verdade. Então, deixa eu esperar que a pessoa entrar, né? Já mandei o servidor ali. A pessoa tá digitando aqui. Vamos ver, véi. Ele falou que temos um acordo, né? Agora, se ele vai entrar no servidor, já é outros 500. Ah, ele entrou no servidor GG. Tá, eu vou ter que colocar, pessoal, uma Dark Blade. Tá, eu já vou falar a troca pra vocês. E também, vou ter que adicionar uma Shadow. Porém, vai valer bastante a pena, mano. Engraçado que ele tá perguntando como que eu tenho esse ícone aqui, né? Que no caso é do StarCode, por ser parceiro do Roblox. E, ó, galera, eu vou colocar aqui, então, a Dark Blade. Aqui, ó, perfeito. Vou tá colocando aqui também, né, meus amigos? A Shadow que tá no acordo. E olha só a oferta dele que da hora, mano. Duas Dog. Cadê a Shadow aqui, mano? Eu não acho a Shadow. Cadê a Shadow? Achei. E é uma Shadow. Beleza, perfeito. Ele colocou Leopard, uma Spirit, duas Dog pela Dark Blade e a Shadow. Eu achei top, mano. Tô aceitando a troca aqui. Ele queria colocar uma Control, só que aí eu falei, mano, eu coloco uma Shadow e você adiciona uma Dog. Aí GG, tá ligado? E, meus amigos, recapitulando aqui. Ficamos com 126 Leopardes, 49 Espíritos e 112 Doges. Aí sim, mano. Conseguimos Leopard e Dog ainda por cima nessa trade. E só falta mais um Spirit pra gente chegar em 50, né? Que já é uma meta muito da hora. E, ó, eu acho que a pessoa aqui já vai trocar, então eu vou colocar a Dark Blade. Vamos ver se ele tem a oferta que falou mesmo, né? Ó, uma Spirit, Control, Shadow. Ué, mano. Não, não. Tá errado isso aqui. Ah, agora sim, mano. Agora ele colocou... Oxi, peraí, peraí. Venom? Não, tá errado. Aí, agora sim tá certo, velho. Uma Leopard, Dog, Spirit e Venom pela Dark Blade, cara. GG, velho. Troca da hora demais também. Tem aí as frutas que a gente quer. E, olha, o objetivo desse vídeo era 50 Spirits. E a gente realmente conseguiu. Porém, a gente tem mais uma etapa de troca, né? Então eu não vou deixar de trocar mais alguma coisa, não. Tem que aproveitar, né? Porque aí, pra gente ter mais 5 passos de troca, só daqui 8 horas. O que eu vou tentar conseguir agora, mano? Deixa eu ver primeiro no inventário aqui o que a gente já tem comprado. Será que eu consigo trocar uma Perm Blizzard essas horas? Pior que eu não sei, velho. Eu tô pensando depois, galera, em comprar, tipo, mais umas 3 Leopardes pra ficar com 10 Perm Leopardes. E fazer um vídeo insano também, conseguindo muita troca, tá ligado? Que eu acho que seria muito top. Mas esse assunto não é do vídeo de hoje, né? Então eu vou procurar mais algumas pessoas aqui pra trocar. Vamos ver se a gente consegue. Que agora vai ser meio que troca livre, né? Se eu achar uma oferta legal, eu troco. Não vai ser focado em uma fruta, porque a gente já chegou no nosso objetivo. Nossa, mano, eu acabei de achar outra oferta, gente. Que é muito doida. Na real, eu achei duas ofertas. Uma pela Perm Blizzard. É que, na verdade, eu acho que eu vou acabar pegando essa, mano. Porque é 4 Leopardes, galera. Eu vou comprar mais um float storage aqui. E vamos ver se a pessoa vai entrar no servidor. Eu comprei pro inventário, velho. É, eu comprei pro inventário. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Beleza. Porque aí, se for 4 Leopardes, né? Eu vou ficar com 131 certinho ali. Galera, foi muito engraçado agora, mano. Que direto isso me acontece. Eu tava negociando a trade, né? Falando com a pessoa em inglês lá. Porque a maioria da galera, né? Fala em inglês lá nas trades. Cara, simplesmente a gente tava conversando. Aí o cara me fala português do nada ali. E a gente começou a falar BR, né? Porque eu acho que eu pensava que ele era gringo. Mas ele já sabia que eu era BR. Mas enfim, ele falou que tá entrando no servidor aqui. E isso é bem da hora. Que a gente vai trocar essa Perm Blizzard que tava perdida no meu inventário. Eu não lembro nem porque eu tinha comprado ela. Mas eu acho que foi alguma troca que eu ia fazer. E não deu certo. Aí ela ficou aqui, né? Armazenada. E agora como eu achei uma troca bem interessante. Eu vou tá trocando mesmo. Eu tinha recebido uma oferta nesse mesmo instante pela Ioro, velho. Só que aí, né? Vou trocar logo essa Perm Blizzard. Pra conseguir mais Leopard. Que é bem legal ter bastante Leopard. E ó, ele já entrou no servidor. Então agora é só esperar ele chegar aqui na mansão. E ó, ele já tá aqui. Perfeito. Coloquei aqui, ó. Perm Blizzard. Deixa eu mandar um I aí pra ele. Ele já mandou um Opa. E ó, meus amigos. Tem que ter quatro Leopardes aqui. Perfeito, mano. Quatro Leopardes. Pela Perm Blizzard. Valeu, meu mano. Se tiver vendo esse vídeo, já fica meu salvezão pra você. Deixa eu mandar um É Nóis. Ele pediu a printzinha aqui. E é, galera. Finalizamos então esse vídeo com 131 Leopardes. E 50 Espíritos. Eu não sei qual que foi o mais legal, né? 130 Leopardes ou 50 Espíritos. Mas já faz um tempo que eu tô querendo ter mais quantidade dessas outras frutas míticas também. Então foi bem legal ter chego nessa meta aí, nessa marca de 50. Eu quero chegar em uma meta, tipo, de 100 dessas outras frutas também, com menos valor. Só que fica um pouco complicado que geralmente nas trades eu acabo usando, né? Por exemplo, a Ruber. Eu tava com o plano de juntar várias e eu tive que usar na trade, tá ligado? Inclusive, vamos tirar umas frutas aleatórias? Calma aí. Aí, ó. Primeiro nessa nossa continha aqui. Que, inclusive, eu acho que depois eu vou deixar lá no nível 2450. Na verdade, eu acho que eu vou esperar o dinheiro acabar, né? Porque não faz nem sentido. Senão vai aumentar o preço. E eu não quero que aconteça isso não, né? Ó, vou girar aqui a fruta aleatória e veio uma chope. Ô, maravilha. Como foi bom, né? Entrar em outra conta pra girar aqui fruta aleatória e vir uma chope. Mas tudo bem. Ah, inclusive aqui tem duas fênix. Depois eu vou passar pra outra conta lá, véi. Não sou bobo, né? Na verdade sou bobo, porque tá aqui mó tempão já. Eu acho que eu tenho outra conta. Aqui, ó. Belezinha. A gente tem bastante dinheiro pra girar nessa conta. Então já vamos girar mais uma fruta aqui. Vai que tem a sorte e fruta da areia. E nessa conta, eu tô literalmente com uma Sandy, cara. Então, é. Essa conta aqui tá interligada com essa fruta, porque não é possível. Eu acho que acabou as contas, véi. Eu posso até entrar em mais uma ali pra conferir. E, ó. Nessa aqui eu tenho dinheiro, mano. Eu só vou ter que ir lá pra Ilha do Meio. Quer dizer, Ilha do Meio não. Na Jungle. Que é a conta aí que a gente fez o RP do Chunks. Na verdade, essa conta aqui eu fiz o RP do Chunks. Nem lembro. Ah, e aí foi. Foi primeiro o RP do Chunks. Aí depois a gente fez o pano pro 700. Eu acho que depois dessa conta aqui, tem mais alguma. Porém, tá acabando as contas, né? Seria legal se eu tivesse mais conta pra tá girando fruta aleatória. Só que pra isso a gente tem que voltar a fazer os desafios o pano. Me digam aí se vocês querem que eu volte, sabe? Com esses desafios aí. O pano do 1 ao 700 num vídeo só. Fazer um vídeo, tipo, longo mesmo. Mostrando a trajetória e tudo mais. Mostrar as dificuldades. Masterizando a fruta e etc. Dependendo do desafio, né? Fazer o que o desafio pede. Que é uma coisa que demanda bastante tempo. Então, eu só vou fazer mesmo se vocês realmente apoiarem. E quando eu falo muito tempo, galera, é que teve um desafio que eu já gastei, tipo, 12 horas. Teve um que já foi 16. Então, teve uns desafios que é bem complicado, né? Que não dá nem pra postar todo dia. Porque é literalmente impossível. Só se cada dia tivesse, tipo, umas 40 horas, né? Pô, já pensou a gente pega uma fruta boa e é eliminado, cara? Eu sei que assim que eu pegar uma fruta, se for boa, eu já vou guardar rapidão. E depois eu tento passar pra minha conta principal. Mó medo, né? Vai que a gente é eliminado aqui do nada. Inclusive, o Shunkzinho ali. Alguém acabou de chegar com o Portal. E vamos girar a fruta aleatória aqui. Não tem ninguém vendo. E veio uma Ice. É, vou guardar aqui, né? Bom, galera, achei uma conta que eu tinha me esquecido totalmente dela. Que a gente também consegue girar a fruta aleatória. Aí, ó, pra quem achou que a gente girar umas duas frutas aleatórias só, ó. Já tamo na quarta aqui, né? Porque uma foi na minha principal. Aí a outra na minha conta, dois. A que a gente acabou de sair vai ser essa agora. É, eu acho que é quatro, né? Que a gente girou agora. Caso, nesse vídeo, né? Veio alguma coisa boa? Não. Mas nada fora do padrão. Se eu não me engano, eu tinha até barco rápido nessa conta. Eu não sei porque eu não tô usando. Deixa eu até conferir ali. Ó, vamos ver. Chegou a hora da verdade. E... É, mano. Eu realmente tinha e tava usando outro barco. Mas eu tinha realmente esquecido que eu já comprei barco rápido nessa conta. E ela tem até que um bom dinheirinho ali pra ficar girando fruta. E vamos lá, por favor. Que pelo menos nessa a gente tem um pouco de sorte. Girar fruta aleatória. E... É, é uma dark, mano. Tipo assim, não é sorte de valor. Porém, é uma boa fruta, né? Vamos guardar aqui. Será que eu tenho alguma coisa de boa nessa conta? Pior que não, véi. Essa aqui é a primeira fruta guardada. E vocês que acharam que acabou ainda tem mais conta, meus amigos. Bora lá, véi. Umas contas aqui que eu nem lembrava direito. Mas agora eu lembrei. E vamos girar fruta aleatória aqui. Tá, veio uma smoke. É, mano, tá difícil, véi. Tá difícil. Deixa eu ver se tem alguma coisa guardada aqui de bom. É, tem uma rubber, né? Que depois é até legal eu passar pra minha outra conta. Mas fora isso, não tem nada não. Mas tá, voltei aqui pra minha conta principal. E basicamente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de mais horas girando fruta aleatória. Até vir alguma coisa boa ou algo do tipo. Eu posso fazer um vídeo separado depois, beleza? Porque faz bastante tempo que eu não faço algum vídeo desse tipo. E seria bem legal, né? Pra testar nossa sorte de antes e de agora. Pra ver se tá a mesma coisa ou não. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal. Então se quiser se inscrever pra não perder nenhum. Faça parte da família. Tem meu canal 2 também, que é Plik Games, o nome. Postando vídeos todos os dias lá também. Então se quiser conferir dois vídeos do Plik por dia. É só assistir o canal principal e o canal secundário. Forte abraço e tchau! 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 Tchau!